Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta, o assunto agora, a rede shopping. Comigo no estúdio está o jornalista, diretor do Jornal da Manhã, diretor do portal A Rede, Eluírio Rodrigues. Eluírio, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Eluírio, a Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa está lançando no mercado um marketplace para ajudar empresários a colocarem seus produtos no universo online. Só que o Jornal da Manhã e o portal A Rede tem uma vantagem que a CPG não tem, embora a CPG faça um trabalho excepcional de defesa dos empresários, eu achei que a iniciativa foi muito interessante, mas o Jornal da Manhã tem, se eu não me engano, quase um milhão e meio de acessos por mês. Então já é um local muito visitado pelos internautas. Por conta disso, vocês resolveram criar a Rede Shopping, ou seja, um shopping center virtual? Exatamente. Isso é um projeto que a gente vem trabalhando já há alguns meses, quase um ano, a gente vem trabalhando esse projeto, a Rede Shopping, e ela realmente, o grande diferencial dela é a audiência, né? Porque qual que é a ideia do marketplace? O marketplace hoje, principalmente nesse momento agora de isolamento social, de distanciamento, o lojista, o comerciante, o empresário, ele tem necessidade de vender. E como que vai vender agora, se as pessoas têm que ficar isoladas, ficar distantes, né? Então, o meio digital, o online cresceu demais. A gente vê lá no portal A Rede que a nossa audiência também aumentou muito nesses últimos meses em virtude do isolamento, né? E o que foi a estratégia nossa, então? Bom, vamos oferecer para o lojista a possibilidade dele vender no meio digital, aproveitando essa audiência nossa. Então, assim, hoje o lojista, ele quer entrar no meio digital, e o que a gente mais ouve falar hoje é especialista em mídias digitais, né? É verdade. Até um tempo atrás era o tal do coaching, né? Virou modo, coaching disso, coaching daquilo e tal. Agora é o especialista em mídias digitais. Então, todo mundo quer entender um pouco de mídias digitais. O lojista, o negócio dele é vender. E muitas vezes, nem de mídia digital, ele não sabe nem para onde começar. Então, se ele quiser vender na internet, ele tem que criar uma loja. Para criar uma loja virtual, ele tem que contratar um profissional de informática, ele tem que contratar uma empresa financeira, né? Para fazer os pagamentos, ele tem que contratar uma plataforma de transporte para integrar o frete, ele tem que entender de marketplace, ele tem que entender de mídias digitais, e mesmo depois que o portal dele, o site dele, a loja virtual estiver pronta, ele vai ter que divulgar, né? O que a gente está fazendo com a Redshop? A grande vantagem nossa com a Redshop, o grande diferencial dela é a audiência do portal à rede. O portal à rede, só para você ter uma ideia, no mês de abril, para falar um mês fechado de audiência, nós tivemos 1 milhão e 300 mil pessoas diferentes que passaram pelo portal nesse mês. Estou falando de usuários, né? De IPs diferentes. Quando a gente fala em visualizações de páginas, quase 5 milhões de visualizações de páginas, tá? Aí você pode perguntar, Luan, mas de onde que é esse público? Esse é um grande diferencial, porque nós temos desse público quase 30%, que é só de Ponta Grossa, quase 30% só Curitiba, tá? Então, eu tenho quase 280 mil pessoas de Ponta Grossa que passam pelo portal todo mês. Curitiba é o mesmo número, próximo de 300 mil pessoas, a mês em que Curitiba, em números absolutos, tem uma audiência maior que Ponta Grossa. Proporcionalmente, número de habitantes, Ponta Grossa é muito maior, né? Mas, assim, a nossa audiência é Ponta Grossa, Curitiba, região dos Campos Gerais e Paraná, tá? Então, para o nosso lojista, é isso que importa, porque ele vai entrar nessa audiência. E um detalhe curioso, Ney, é que essa audiência, eu estou me referindo somente às pessoas que entram no portal. Então, acessou lá, www.arrede.info. Porque quando a gente soma a audiência das redes sociais, esse número chega a quase 3 milhões de pessoas alcançadas por mês. Só a nossa página no Facebook, são quase 1 milhão de pessoas que acessam todo mês, é o alcance dela, né? Nós temos lá 162 mil, 162 mil pessoas que são seguidores da nossa página. Nós temos mais de 60 grupos no WhatsApp. O Instagram nosso tem quase 800 mil impressões por semana, fora YouTube, Twitter, que a gente também trabalha. Então, assim, a gente faz um trabalho muito forte de integração da audiência do portal com as redes sociais. E é isso que a gente está trazendo para a Redshop. Então, o que é a Redshop? É uma plataforma marketplace. Então, digamos, você é um lojista, tá? E agora você está com problemas para vender. Você vai entrar agora na Redshopping, www.aredshopping.com.br, vai fazer o seu cadastro e vai se tornar um vendedor. Vai cadastrar os seus produtos e vai começar a vender. Vocês dão esse treinamento? Simples assim, damos o treinamento, tem esse suporte, né? Então, o lojista, muitas vezes, até porque a ferramenta é muito complexa em termos de oportunidades que ela oferece. O lojista pode criar cupons de desconto, pode criar promoções, pode oferecer, por exemplo, a ponta grossa, eu quero ter uma vantagem competitiva. Eu vou oferecer o frete grátis. Qualquer lugar que você pode ir lá fazer isso. Então, a ferramenta, ela oferece várias vantagens nesse sentido. Para o lojista, ele começa a vender agora no meio online, no meio digital, tá? Porque ele vai ter uma loja virtual. Então, ele vai ter um link lá, por exemplo, vai ser na redshopping.com.br barra a loja Adonei. Entendeu? Com esse link, você consegue vender no Instagram, você consegue vender no Facebook, consegue vender nas redes sociais, linkando para a tua página. Porque aqui está tudo pronto. Lá já tem a forma de pagamento, já tem integração com o frete, está tudo integrado. Então, é uma forma que o lojista tem de já imediatamente começar a vender. E a vantagem nossa é a audiência, porque a gente está trabalhando com isso em todas as nossas redes, no portal como um todo, tanto no mobile quanto no desktop. A gente está dando visibilidade para a redshopping. Esse é o grande diferencial, né? E vocês vão cobrar alguma mensalidade do empresário que está vendendo ali? Uma participação percentual nas vendas em vez da mensalidade? Qual seria a metodologia de pagamento? São duas... A nossa parceria com o lojista é assim. Quando ele se cadastra, ele aceita fazer um pagamento mensal. Há uma mensalidade, tá? Que é de R$ 99,90. Nos dois primeiros meses agora, a gente está bonificando todos os... Como a gente está começando com a plataforma e o lojista também está num momento difícil. A gente está oferecendo esse bônus para o lojista, né? Ele pode entrar lá e começa a utilizar a ferramenta sem nenhum custo. Dois meses gratuitos. A partir do terceiro mês, se ele continuar utilizando a ferramenta, ele vai pagar uma taxa de R$ 99,90. Fora isso, tem a comissão, tá? Sobre vendas. Se ele não vender nada, não paga nada. Se ele vender, tem uma comissão que é de 10%. Há casos em que a gente está... Porque há segmentos em que a margem é muito reduzida, né? Então, a gente tem... E só que tem um volume grande de produtos. Então, a gente está analisando caso a caso. Há uma possibilidade de negociação dessa taxa de comissão. E é possível acessar a rede de shopping pelo celular? Sim, sim. Ela é uma plataforma responsiva, né? Então, ela se adequa... O layout dela do computador, do desktop, ela se adequa à tela do celular, do smartphone, do tablet, da plataforma mobile. Ela é uma plataforma responsiva. E uma outra coisa bem bacana, né? Bem, a gente está lançando a plataforma já em parceria com o Sindiloges, tá? O sindicato dos lojistas aqui do comércio varejista Ponta Grossa. Anualmente, existe em Ponta Grossa a campanha liquida Ponta Grossa, né? Já há alguns anos, já que existe essa campanha em Ponta Grossa. Que é uma oportunidade que o lojista pode queimar a sua ponta de estoque lá, preços com descontos, promoções especiais, né? E esse ano, o Sindiloges tinha uma dificuldade, porque como é que vai fazer a campanha? Esse momento em que a gente está no isolamento, né? A prefeitura pede o pessoal não fazer aglomerações, né? Como é que faz? E aí, a gente bolou essa parceria. Toda a campanha do Sindiloges esse ano é liquida web Ponta Grossa. Então, essa campanha, ela está acontecendo de forma digital dentro da nossa plataforma, tá? Dentro da rede de shopping. Então, o Sindiloges está buscando ainda a adesão dos lojistas, porque tem vários prêmios, tem sorteios, né? Inclusive, o sorteio vai ser feito pela plataforma, né? Então, os lojistas estão aderindo à plataforma, aderindo à campanha, e toda a campanha está sendo feita dentro da nossa plataforma, com a nossa divulgação também, né? E o lojista, inclusive, tem uma vantagem. O lojista que adere à nossa plataforma pelo Sindiloges, ele tem três meses de plataforma gratuita, que é o período em que dura também a liquida Ponta Grossa Web. É, realmente uma estratégia muito inteligente, principalmente que vai ajudar muita gente nesse momento. Sim, sim, com certeza. E esse é um dos objetivos de pegar e divulgar esse tipo de ação. A TV, aqui, a TVE, ela tem essa finalidade, né? Sim, sim. De fazer com que as pessoas conheçam aquilo que vem sendo feito dentro da nossa cidade, mas também aquilo que pode ser benéfico benéfico para a comunidade e é benéfico. Acho que você acompanha o programa de vez em quando, já viu as temáticas culturais que são abordadas, as questões cotidianas que são abordadas aqui também. E parabéns pela iniciativa e pelo fato de realmente ajudar as pessoas nesse momento a se conectarem, ou seja, comerciantes e público. Eu acho que é brilhante a iniciativa. Só um detalhe que é importante destacar, acho que as pessoas não param para pensar nisso, né? Quando se acessa o site e se compra pelo site, o dinheiro fica em Ponta Grossa, né? Circula aqui. Fica em Ponta Grossa, exatamente. Então, o logístico, em vez, porque você pode entrar, existem diversas plataformas de marketplace no país, né? Mercado Livre, Magazine Luiza, Americana, Sul e Mariana, uma diversidade de plataformas. Agora, quando você compra pela nossa plataforma, você está favorecendo, né? O comerciante, o empresário local, que dá emprego aqui, que gera emprego, que gera oportunidades na nossa cidade, né? Então, é uma forma realmente do dinheiro ficar aqui. Meloírio Rodrigues, muito obrigado pela participação nesse bloco. Muito agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.